Luz Clarita Pérola Negra Pérola conseguiu tirar passaporte como Eva Agora só falta convencer o loirão de ir junto Eu vou convidar ele pra viajar comigo Mas vai ter que inventar a maior mentira Se você for comigo, Israel, de repente a gente pode tentar descobrir juntos o que a gente sente um pelo outro Pérola Negra Hoje, logo após Luz Clarita Corre que o sorteio é dia 31 É só comprar o carnê do baú e fogar Só o carnê do baú tem, ó Esfregadinha Baú, baú da felicidade Baú, baú Nada é mais preocupante do que ver o seu bebê resfriado Por isso, a Johnson & Johnson criou banho de eucalipto O primeiro sabonete líquido que ajuda a aliviar o desconforto da congestão nasal Graças a uma suave fragrância que combina eucalipto, lentol e alecrim O resultado é um bebê muito mais calmo Aliviado Banho de eucalipto, Johnson's Baby Os seus filhos precisam conhecer as melhores histórias de todos os tempos Dez livros ilustrados e dez CDs com duas histórias cada As histórias que alegraram a sua infância, agora na infância deles Toda sexta na Folha João e Maria e Branca de Neve Dia 22 nas bancas Intercontinental Parque no Taquarau Venha se divertir pra valer Com o Passaporte Único de segunda a sexta-feira Você brinca quantas vezes quiser com apenas R$ 3 Sábados, domingos e feriados O Passaporte custa só R$ 5 Venha fazer valer suas férias com o Passaporte da Alegria mais barato do Brasil Venha para o Intercontinental Parque no Taquarau Curta a temporada, não perca! Apresentamos o novo Horus Ultrafilm Como isso pode acontecer? O novo Horus Ultrafilm é o único que tem gel e malha seca Pra você se sentir seca e protegida Mesmo nos piores dias Novo Horus Ultrafilm Da Catedral pela Rua Conceição até o Ouro Verde Shopping Center é um pulinho Aqui você vai encontrar lazer, alimentação, serviços e muito mais Fácil acesso bem pertinho de você Ouro Verde Shopping Center Conceição 233 no centro de Campinas Noção! Ela é nota 10 em confusão Uma garota pra lá de sapeca Que se mete em muitas trapalhadas Cada história é mais engraçada que a outra Ela ainda acha tempo para cantar, dançar, estudar, ajudar os irmãos e falar no telefone Ela está naquela fase em que arrepio Já não é mais de frio Glossom Amanhã a partir de 15 para as 2 da tarde SBT Brasil É sistema brasileiro de televisão